A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu quero trazer uma palavra de bênção, uma palavra de carinho, uma palavra de amor para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém querido? Sempre quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós estamos realmente falando da palavra de amor, da palavra de carinho, de uma palavra de esperança que possa vir sobre o teu coração em nome de Jesus Cristo, amém querido? Nós estamos todos os dias aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo e eu creio que Deus ele opera, opera maravilhas, opera amor, opera bondade em nome de Jesus Cristo sobre a minha e a sua vida. Eu coloquei no status lá do meu WhatsApp que nós oferecemos aquilo que o nosso coração está cheio, direta ou indiretamente nós oferecemos todos os dias aquilo em que o nosso coração está cheio. E eu ofereço para você a palavra de Deus, eu ofereço para você o amor de Deus, uma oração em nome de Jesus, porque nós sabemos que neste momento, no momento de aflição que nós temos no coração, e eu posso dizer isso com propriedade, porque quando eu estou com aflição, quando eu estou muito aflito, eu ouço a palavra de Deus, eu ouço uma oração e a oração ela fala comigo. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre quando nós estamos aflito, quando nós estamos passando por algum problema grave, sempre que a gente abre numa palavra de Deus, uma oração, Deus ele fala com a gente, é impressionante. Certa feita eu estava com um problema sério na minha vida e eu abri o Facebook, estava lá um irmão pregando e ele disse você, quando ele apontou o dedo para mim, o Espírito Santo de Deus, ele falou assim, olha, essa palavra é para você. E ele começou a falar algumas coisas que eu realmente estava passando e aquilo falou comigo, falou de uma forma tão grande comigo que eu falei, Senhor, essa palavra ela é para mim, o Senhor está falando comigo. E eu quero ter uma palavra para você, querido, no dia de hoje, na manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo, hoje é dia 10 de janeiro, a palavra que eu tenho para você é que Deus ele vai jogar por terra tudo aquilo que ele está afligindo você, tudo aquilo que está afligindo o seu coração, tudo aquilo a qual está trazendo tristeza para o seu coração, Jesus ele vai jogar por terra em nome de Jesus Cristo, da mesma forma que ele fez comigo, quando eu estava aflito, quando eu estava com o meu coração aflito, triste, quando eu estava desesperado, quem sabe você está dessa forma hoje, você está aflito, desesperado, sem saber o que fazer, sem saber uma direção, não tem direção na sua vida, Deus ele manda dizer para você, na manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu vou jogar por terra tudo que não provém de mim no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, pode acalmar o teu coração agora. Se o seu coração estava aflito, se você estava triste, se você estava desesperado, sem saber o que fazer, sem saber como agir, o meu Deus ele manda dizer para você, na manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu estou entrando com providência nessa tua causa, em nome de Jesus Cristo, e eu vou jogar por terra, para a glória do nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, sim credo, confia e crê nesta palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, no dia de hoje, se essa palavra está falando no teu coração agora, pode confiar nela, deposita a tua esperança nessa palavra de hoje, em nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele quer entrar com providência, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, talvez, meu querido, você conheça alguma pessoa, alguma pessoa que está passando por isso, manda essa mensagem para ela, coloca o nome dela, aqui nos comentários, em nome de Jesus, nós queremos orar por ela, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, interceder por esta pessoa, para que Deus possa quebrar toda a maldição da vida dela, em nome de Jesus Cristo, se você está passando por isso, Deus, ele manda dizer para você, que ele vai quebrar toda a maldição na sua vida, em nome de Jesus Cristo, Satanás, ele pensou que você ia ficar caído, Satanás, ele pensou que você ia ficar quebrado, que você já era um derrotado, quem sabe até os teus amigos, aquele na tua casa está dizendo, Ei, você não vai se levantar mais, você não vai mais conseguir caminhar, mas o meu Deus, ele entrou nessa batalha, ele entrou neste negócio, e quando ele entra, querido, ele só entra para vencer, eu quero dizer para você agora, na manhã de hoje, que você vai sair desse negócio vitorioso, e que Deus já está entrando com providência, na tua causa, em nome de Jesus, eu não sei se o seu problema é um problema financeiro, eu não sei se o seu problema é um problema espiritual, ou quem sabe é um problema conjugal, ou quem sabe é um problema psicológico, ou quem sabe é uma ferida na alma que você tem, ou quem sabe, querido, é algo, querido, que tem afligido o teu coração, ou uma enfermidade, mas não importa, que para Deus nada é impossível, e ele vai entrar com providência na sua vida, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você, eu quero interceder por você, eu quero buscar providência de Deus sobre você, feche seus olhos onde você está aí, em nome de Jesus, nós vamos orar, amado Deus eterno Pai, eu já quero te agradecer ao Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor está fazendo por nós, meu Pai, obrigado por tua graça, obrigado pela tua bondade, em nome de Jesus Cristo, Pai maravilhoso, eu quero interceder, ó Deus, pelas vidas, ó Pai, a qual estão ouvindo esta oração agora, em nome de Jesus Cristo, a qual depositaram, Senhor meu Deus, a sua fé, a sua esperança, nesta palavra, a qual eu acabei de falar, a qual o Senhor colocou-se, meu Pai, no meu coração, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha quebrar barreira, que o Senhor venha quebrar agrilhões, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai maravilhoso, Deus amado, eu sei, Senhor meu Deus, que eles estão aflitos, muitas das vezes, ó Pai, a esperança já foi embora, acredito que já não tem mais o que fazer, acredito que o Senhor não vai mais operar na sua vida, quem sabe, acredito até mesmo que o Senhor já os abandonou, mas eu tenho uma palavra de Deus, a qual o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor está entrando com providência, em nome de Jesus Cristo, o Senhor já está entrando com providência, e o Senhor vai fazer algo grande para a glória do nome do Senhor, creia, meu querido, em nome de Jesus, quem sabe você está passando por um problema sério na sua vida, e você veio aqui porque você já não aguenta mais tudo aquilo que você está passando, mas Deus, Ele tem algo maravilhoso sobre a sua vida, Ele quer, querido, em nome de Jesus Cristo, acabar com toda essa aflição que está no seu coração, em nome de Jesus Cristo, então creia na palavra do Senhor, creia que Deus, Ele está entrando com providência sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e que Ele vai curar, Ele vai te libertar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém.